Enquanto o sol brilhava lá fora e o mar convidava para um mergulho, essa turma passou a tarde toda nessa sala de aula, ouvindo a professora Beth falar sobre como acontece o processo de clivagem das células. Tem a glástula, a gástula e a nevo. O processo de clivagem aí, você sabe explicar aí rapidinho? Resumindo? Meu Deus! São os processos de segmentação da célula. Basicamente é por aí, né? Em casa você vai estudar de novo, né? Tenho que revisar, sim. Nesse cursinho pré-vestibular no centro de Salvador, essa galera está em sala de aula desde janeiro. Ainda falta um tempão, sete meses para o Enem, mas aqui ninguém está afim de desperdiçar a chance de passar de fase, ingressar no ensino superior. Larissa vai para a terceira tentativa. Quando você tem um sonho, você tem que correr atrás desse sonho e tem que buscar os meios para que seja realizado esse sonho. Muita gente está pensando, ah, o Enem é só nos dias 3 e 10 de novembro, deixando para se preocupar com isso só na última hora. Mas olha, já tem prazo acabando. É o do pedido de isenção da taxa de inscrição, que este ano custa R$ 85. Esse prazo foi aberto no dia 1º de abril e termina daqui a pouco, no dia 10. Tudo pode ser feito lá no site do Enem. Tem direito quem está cursando a última série do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio em colégio público ou foi bolsista na rede privada e tem renda por pessoa da família igual ou menor que um salário mínimo e meio. Também podem pedir a isenção aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mesmo depois de pedir a isenção, o estudante precisa fazer a inscrição no Enem. Este outro prazo começa no dia 6 de maio e termina no dia 17. Então, resumindo tudo, o tempo está correndo e é bom estar preparado. Quando ele estiver estudando, ele vê alguma coisa que não tem a ver com aquele conteúdo, mas foi citado, que ele busque onde está essa informação para que ele já tenha uma bagagem maior para ele fazer uma boa prova. Eles precisam saber interpretar, avaliar, criticar e analisar também, né? Então, não é só dar o conteúdo, é também ensinar a ler, interpretar e criticar. Isso é mais importante na área de ciências humanas do que o próprio conteúdo ensino, de vez em quando. Luna está determinada. Vem mais uma médica aí. Esse ano vai. Doutora Luna. Doutora Luna. Doutora Luna. Doutora Luna. Doutora Luna. Doutora Luna. A CIDADE NO BRASIL